Irmão, você que é gamer precisa ter energia. Hoje meu amigo FlexPower tem muito poder. Junto com o Shinohara fizeram um mapa pra Red Bull. São um cavalo né, foi mal. Basicamente é um Death Run de 10 níveis que se você for a pessoa com o melhor desempenho você vai estar recebendo 100 mil V-Bucks. Caso você queira jogar, o código é esse que tá aparecendo aí na tela agora. E pra você mostrar que você tem o melhor desempenho no mapa você tem que gravar a sua tela e postar no YouTube com essa hashtag que tá aparecendo aí. Mano, eu vou jogar, mas vocês sabem. Não prometo nada, mano, não prometo nada. O povo vingabuloso aqui em Folding Goose e no vídeo Fortnite de hoje a gente tá aqui com esse Death Run da Red Bull. Basicamente é por conta daquele sabor melancia que lançou aqui no Brasil, mano. Um sabor que eu gosto pra caramba e eu gosto mais ainda quando você deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Sério, verifica aí se tá escrito inscrever-se, clica no botão vermelho, mano, se inscreve porque é vídeo todos os dias. E a loja de itens tá ficando cada vez melhor se você for comprar qualquer coisa e não esquece de tá me apoiando. É só escrever o código Dengoso, clicar em aceitar. E desse jeito você me apoia. Sério, ajuda pra caramba. Salve, meu bom. Mano, eu vou tá enviando pro Ikutsu essas skins de futebol porque como a gente consegue ver, elas chegaram na loja. Se você for comprar qualquer uma delas, vem aqui no Apoio Criador, escreve o código Dengoso e clica em aceitar. Desse jeito você me apoia. Ajuda pra caramba. E é que eu vou tá enviando pra ele a Tacante Atenta, que, mano, é a minha favorita. Mas isso é porque ele tá interagindo comigo no meu Instagram. Caso você queira interagir também, tá aparecendo aí na tela agora e também tá aí embaixo na inscrição. Sucesso, todos os presentes foram entregues. Chegou aí, mano? Chegou sim, meu mano. E lembre-se, sempre apoia em código Dengoso na loja. Então vem comigo agora e bora pra partida. Já estamos aqui no modo criativo e bem na minha frente a gente tem o Melancia Energy Run. Como a gente consegue ver, foi criado por Mapas Flakes, que basicamente é o time do Flake junto com o Shinohara. Flakes que é meu amigo, mano, um baita criador de conteúdos. O Shinohara que também é um dos melhores criadores de mapas aqui do Brasil. Como também no mundo, né? É um Death Run de 10 níveis baseados em alguns esportes da Red Bull. Red Bull patrocina a nós. Tamo junto. Papo reto, meu sonho é colocar um frigobarzinho, tá ligado? Uma geladeirinha aqui, pô. O Red Bull ajuda a nós. Mas esse Death Run é pra falar sobre o novo sabor deles, que é o sabor melancia. Eu não tô sendo pago pra isso, mas é sério, eu gosto pra caramba. Mas vamos entrar aqui na ilha, mano. E olha, seguinte. Death Run todo tem esse tema de melancia, como a gente consegue ver. E basicamente a pessoa que tiver o melhor desempenho em tempo vai tá ganhando 100 mil V-Bucks na conta. É dinheiro pra caramba, né? 100 mil V-Bucks é mais ou menos mais de 2 mil reais em V-Bucks, do meu ponto de vista, eu acho. Eu não sei. Eu não sou muito bom em matemática. Mas é dinheiro. Então, mano, é aquilo. Entra no mapa, tenta quebrar o seu recorde várias e várias vezes. E você pode estar conseguindo 100 mil V-Bucks. É coisa pra caramba. Mas bom, mano. Vamos vir aqui, ó. De começo, a gente consegue ver, ó. Tamo na velocidade. Bonitinho, tá ligado? Tranquilo. Tamo tranquilo. A gente, ó... Nossa. É. Era só falar e a gente vai e erra a parada. Não, não tem problema não, ó. Pegamos a gelatina. Pelo visto, mano, conseguimos chegar na fase número 2. Tudo tranquilo. Tudo sob controle. Nossa senhora. É tipo aquela parada de escalada. Não, vamos escalar aqui então, mano. Vamos escalar aqui. Flex, você tá achando mesmo que eu não vou conseguir escalar? Claro que eu vou conseguir, mano. Ó, ó. Meu Deus do céu. Quantabilidade. Conseguimos. Tamo aqui, ó. Tamo, tamo... Eu tô ficando nervoso. Calma, calma. Nervoso. Fica calmo. Ó, subimos aqui. Agora a gente vem tranquilão. Pega a melancia. Conseguimos. Eu vou vir pela esquerda. Porque, sim. Vamos ver o que acontece. Ah, tem uma melancia aqui, espertinho. Interessante, mano. Uma melancia escondida. Agora é só a gente voltar e show. Só bora, mano. Com muita calma. Ó, ho, ho, ho. Tamo muito bem. Tamo bem pra caramba. Vamos vir aqui. Aqui. Vamos pegar essa melancia. Tá, vamos vir aqui agora. Conseguimos já mais um checkpoint. Tamo na fase número 3. Que isso? Ó, por enquanto tá tudo dando certo. Agora a gente consegue ver que a gente tem uma rampa e a gente tem um carrinho. Seria um carrinho de compras. Meu Deus. Meu... Carrinho? Carrinho? Ó, mano. Tudo bem aí, mano? Que isso, cara? Pelo visto, a gente vai ter que vir aqui e bater nesse quicante. Calma lá. Acredito, então, que a gente tem que fazer assim. Eita. Ô, carrinho. De novo, mano. Ô. Pegamos aqui. Calma lá. Vamos. Ah, não deu certo. Não deu nada certo isso aqui. Ó, a gente tá vendo aqui... Meu Deus. Não, não, não. Pera, não, não, não. Capota, não. Capota, não. Me leva. Não. Não é assim. Poxa. Sério. É, mano. Pelo visto, a parada não tá dando tão certo assim, não. Só vai. Agora vai dar bom, hein? Agora vai dar bom. Foi. 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 Eu não acredito nisso, mano. Talvez não tenha ido, sabe? Não sei nem se eu preciso do carrinho aqui agora. Mas, pelo visto, eu acho que foi. Pegamos mais uma melancia. GG, mano. Temos aqui agora o drift board. Fez o surf. Que da hora. Ai. Ai. Que legal ficou esse daqui, hein? Um surf com vários obstáculos. Tipo esse. A velocidade que isso aqui gira, meu amigo do céu. Me sentindo papaléguas. Ó, pelo visto, a gente tem que ir ali pra cima, mano. Não é muito difícil, não. Tá. Vamos descer, pegar o checkpoint. E agora, mano... Aqui tá tipo um negócio de vôlei. Tamo na praia. Não, vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos passar aqui, ó. Passa rápido. Toma cuidado pra não bater em ninguém, tá ligado? Vamos pegar aqui, ó. Melancia na rede. Tudo muito tranquilo, ó. Temos aqui uma pista de dança. Ó, temos outra parada aqui, ó. Mais uma melancia. Mais uma melancia aqui na nossa frente, ó. Ai. Deu dano. Mentira que deu dano assim. Ah, mano. Agora parece que é só ir reto. A parada tava lá atrás. E a gente chegou na fase número 6. Eu achei até bem fácil essa daqui. Tamo numa pista de skate, mano. Que da hora. Uh. Equilibra. Equilibra. Pegamos a melancia e equilibra. Tá. Aqui não deu muito certo. Mas aqui foi, foi, foi. Beleza. Moleque, a próxima aqui, ó. A próxima é o futebol. Só vem, ó. Nossa senhora. Vem no fute. Vem pro fute, vem. Se eu tivesse uma bola de futebol, eu vou fazer isso aí agora. Porque eu sou hardcore. Calma aí, ó. Golzinho, golzinho. Hã? Hã? Aí. Desequilibrou um pouquinho, desequilibrou um pouquinho. Vamos lá, mano. Ai, meu Deus. É um futebol, aquele, é aquele futebol de mesa, sabe? Totó. Não. Futebol de botão, mano. Meu Deus. Será que é uma referência isso? A gente deve ter que fazer o gol pelo visto. Beleza. Bom, mano, ó, 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 ó. Hum, entendi. A bola não pode bater no zagueiro adversário, senão a bola é eliminada. Peraí, eu queria dizer que eu sou a bola? Não, tá bom então, tá bom então, já que vocês estão falando que eu sou a bola. Beleza. Nossa, deu certo. Golaço. Golaço, moleque. Olha, carro de drift. Meu Deus. Vamos ter que fazer um drift aqui, hein. Ó. Tá, não deu certo. Não deu nada certo. A gente tem que pegar aquela melancia ali no meio, mas a gente tem que fazer o drift. Acelera, mano. Nossa, pegamos a melancia, o carro capotou. Capotou legal ainda. Olha, conseguimos fazer perfeito agora, hein. Entrando aqui, beleza. Show. Mais uma melancia pra gente. Acelera aqui, ó, rápido. Já entra no drift, mano. Mentira. O quê? O quê? O que é isso, mano? O Flex tá maluco. Muito maluco. Shinohara, Flex. Que ideia é essa, gente? Não, mano. Só bora, mas tem que tomar cuidado pra caramba, né? No caso... Meu Deus. Ai. Nossa, conseguimos. Conseguimos, conseguimos, mano. Meu Deus do céu. Foi. Pegamos o checkpoint e mais uma melancia. Agora tá escrito uma parada logo ali em cima. Vou ir pelos anéis verdes. Ah, não. Pegamos a melancia e deu altura. Só em um. No outro, não deu. Ah, meu Deus. Por quê? Olha. Agora vai dar bom. Passamos por mais um anel. Mais um anel. Pegamos a melancia no ar. Passamos por mais um anel. Mais um anel. Meu Deus. Tudo dando certo. Mais um. Outro. Ai. Ai. Vai, 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 vai. Caramba. Mentira. Mentira que tá dando certo. Mentira que tá dando certo. Pega a melancia. Pega a melancia, dengoso. Pegamos a melancia. Fase número 10. A gente tá na última fase. É real isso? Me belisca. Me belisca. Calma, calma, calma. Vamos vir aqui. A gente tem que só fazer esses pulos assim, ó. Sem errar. Beleza. Subimos aqui. O GG tá ali, mano. O GG tá ali. Calma lá. Deu errado, cara. Aí que tá, né? Vocês estão ligados que, mano, eu mais ou menos antigamente, quando a gente fazia muito Death Run, mano, eu me assumia o rei do Death Run. Mas não era todo o Death Run que eu era rei. Às vezes, o rei do Death Run, ele tem que fazer o quê? Ele tem que aprender a roubar. No caso, se você for roubar, você não vai tá disputando pelos 100 mil V-Bucks. Mas, como eu apenas tô criando conteúdo, eu consegui fazer uma parada aqui pra eu poder pegar essa bolinha de impulso. Temos duas agora. E aí, agora eu vou pra lá. E agora eu subo. Beleza. GG, mano. Não é que deu certo? Agora, o problema é que eu tenho que ir pra aquele ali ou pra aquele ali. Eu acho que é esse. Ah, deu errado, caramba. Eu vou tentar uma parada. Eu vou tentar uma parada diferente. Vamos vir aqui pegar mais uma, ó. Beleza, pegamos. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Olha só, rapaziada. Eu espero que você não fique bravo comigo. Dá pra gente passar por ali. Mas dá pra gente roubar. No caso, o que eu vou fazer, se você for tentar pegar esses 100 mil V-Bucks, não vai tá valendo. Mas, você pode vir aqui. Agora a gente tá aqui nessa área, né? Uma área da ilha, com umas melancias bonitinhas, decorada. Logo ali tá o nosso GG. E olha o que tem na nossa mão. Olha ali o que eu tô segurando. Vou fazer uma parada mais legal. Calma aí, calma aí. Vamos vir aqui, ó. Nesse lugar agora. Vamos pelo menos fazer esse pulo aqui. Ó, fizemos um pulo. Fizemos esse pulo. Mano, a gente nunca esquece. A gente nunca esquece. Mentira, mano. Mentira, mano. Tá brincando comigo. É sério isso? Eu roubei? Nunca? Como vocês acham que eu faria uma coisa dessa? GG, molecada. Que isso, mano? A gente pode até dizer, dengoso, você roubou. Podemos dizer que sim. Só que esse daqui é o meu tempo. Eu quero saber qual vai ser o seu. Tenta representar, mano. Vai atrás do Death Run. Joga ele. Você pode estar recebendo 100 mil V-Bucks. Imagina quanto isso deve dar em skins. Lembrando que você tem que ser o melhor tempo. Então, mano, joga várias vezes. Tenta fazer o melhor. Participa, mano, que você pode estar ganhando. Você tem chance. Mas é isso, então. O vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de apoiar o código dengoso. Até a próxima, então. Valeu, falou e tchau.